Música Música Número 2, o meu amor que está caindo, Número 5, o meu amor que é Jesus, E o meu amor que é Jesus, E o meu amor que é Jesus, Dese a tua irmã e a tua filha, a dor o 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